O Comunista Exposto W. Cleon Skulsen Capítulo 9 Segunda Parte O Armistício Coreano Quando o presidente Eisenhower assumiu o mandato em janeiro de 1953, havia uma sensação geral de tristeza e desespero no tocante à Coreia. Todos desejavam desesperadamente parar o derramamento de sangue de alguma forma. As esperanças de paz receberam um empurrão súbito, com uma notícia de 5 de março que varreu todo o mundo. Joseph Stalin estava morto. No dia seguinte, um novo governo assumiu a Rússia. O líder acabou por ser o ex-secretário de Stalin e o guardião dos arquivos comunistas secreto. George Malenkov Ele havia tomado poder unindo forças com Lavrenty P. Beria Chefe da polícia secreta que possuía um exército de 2 milhões de agentes e soldados. Beria também era encarregado pelos campos de trabalhos forçados E supervisionava as usinas atômicas. No entanto, quando Malenkov e Beria assumiram como herdeiros de Stalin, tiveram imediatamente de enfrentar uma crise econômica explosiva. A pressão foi se acumulando dentro da Rússia e de seus satélites, tal como acontecer em 1922 e novamente em 1932. Por isso, Malenkov ofereceu alívio ao seu povo. Vamos colocar a indústria de base de lado por algum tempo? O povo não come indústria de base. Precisamos cuidar das nossas necessidades de nosso povo. Este foi o início de uma política radicalmente nova para a União Soviética. Em casa, o lema era Mais comida no exterior Uma campanha de coexistência pacífica com todas as democracias Stalin estava morto havia 23 dias quando os comunistas chineses agiram conforme os novos indícios E começaram a negociar um armistício com os comandantes da ONU Essas negociações levaram a assinatura de uma trégua em 27 de julho de 1953 Que entrou em vigor 12 dias depois Assim terminou a Guerra da Coreia Que custou aos Estados Unidos 20 bilhões de dólares E mais de 135 mil baixas A Coreia do Sul custou um milhão de mortos Outro milhão de mutilados e feridos E nove milhões de habitantes sem lar Além de 4 milhões de refugiados vindos da Coreia do Norte Os Estados Unidos abandonam sumariamente a política de apaziguamento Seguida Havia 20 anos O povo americano saiu da Guerra da Coreia mais triste E mais sábio do que era quando entrou Algumas autoridades afirmaram Que dois fatos ocorridos na Guerra da Coreia Podem marcar esse governo Como o mais grave erro cometido pelos estrategistas comunistas Primeiro, o despertar dos Estados Unidos Para a necessidade de um rearmamento vigoroso E de permanecer armado Enquanto existir a ameaça comunista Segundo, a demonstração ao povo dos Estados Unidos Da fraqueza inerente da ONU A ONU serve a um fim muito útil Como uma espécie de associação de amigos de bairro Que reúne o mundo todo Mas nos serve como arma contra a agressão pela força Em 1950 Quando a ONU solicitou a seus membros Que lhe fornecessem os meios para resistir aos comunistas Somente 16 países responderam com o ingrediente essencial Que eram tropas armadas Ao todo, esses 16 países Forneceram um exército de 35 mil homens para o combate A pequena Coreia do Sul Manteve uma força de combate de 400 mil homens Ao passo que os Estados Unidos Cobriram a diferença fornecendo 350 mil homens Mais de um milhão de soldados americanos Tiveram de participar da rotação Para manter a quota americana da força militar Na mente do americano médio A ONU, portanto, havia deixado de representar A segurança coletiva Seria difícil esquecer Que enquanto americanos e sul-coreanos Haviam aguentado a parte mais pesada da guerra Rússia e Grã-Bretanha Violaram o embargo da ONU E enviando materiais estratégicos A China Vermelha No plenário da ONU Andrei Vichinsky Lançou a provocação russa A União Soviética nunca ocultou O fato de que vendou E continua a vender armamentos A sua aliada China O fim da guerra da Coreia Marcou o fim de uma era Durante o verão de 1953 Os Estados Unidos informaram Grã-Bretanha e França De que, se os comunistas violassem O acordo de cessar fogo na Coreia Iniciaríamos imediatamente Uma guerra de grandes proporções Contra a China Tanto a Grã-Bretanha Como a França Concordaram em apoiar esse posicionamento Muitos não perceberam naquele momento Mas com essa informação Os Estados Unidos Estavam proferindo A sentença de morte De uma política De 20 anos de apaziguamento Comunista O papel do FBI Na batalha do subterrâneo Ninguém poderia ter acolhido O final do apaziguamento Com maior alívio Do que John Edgar Hoover Diretor do FBI Personalidade número um Na aplicação da lei Nos Estados Unidos Desde 1919 Ele vinha lutando Para iluminar as mentes Dos líderes do governo Bem como do público Em geral Sobre a natureza Conspiratória Do comunismo Como presidente Do procurador Como assistente Do procurador-geral Da república Em 1919 Preparou Uma das primeiras Peças processuais Sobre os aspectos Subversivos Do movimento Comunista Mundial Durante os 20 anos De apaziguamento Quando muitos Americanos Foram induzidos A uma sensação De segurança Pela conversa Doce Da propaganda Comunista Da Frente Unida John Edgar Hoover Deram um forte golpe Na ameaça vermelha Que estava roendo Os órgãos vitais Da vida americana O comunista americano Deve ser colocado Na mesma categoria Da Ku Klux Klan Da hoje extinta União Teuto-americana E de outros grupos Totalitários Da mesma maneira Que criminosos Comum Buscam O manto Da escuridão Os comunistas Detrás da proteção Das falsas fachadas Avançam em seu programa Sinistro e cruel Com a intenção De pular E roubar Os americanos Roubar-los De nossa herança De liberdade John Edgar Hoover Foi uma grande decepção Para os comunistas Na maioria dos países Os líderes vermelhos Foram capazes De desacreditar Completamente As agências Encarregadas Pelos poderes De polícias Dos governos Através Do bombardeamento De acusações De corrupção E violação Das liberdades Civis No entanto O diretor Do FBI Passou sua vida Adulta Construindo o FBI De modo Que o público Soubesse Que tais Acusações Eram falsas E fraudulentas Ao longo Dos anos O público Aprendeu Que os agentes Do FBI Passam Tanto tempo Verificando Suspeitos Inocentes Quanto Caçando Culpados Na verdade Com a investigação Cuidadosa E tratamento Digno Aos culpados O FBI Conseguiu Confissões Em 85% Dos casos O papel O papel desempenhado Pelo FBI Fica bem Representado Em The FBI Story De Don Whithead Randall Randall Inteligentes Científicos 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 E o que Particularmente Assustou Os vermelhos Foi o modo Quieto E metódico Utilizado Pelos Agentes Para ir Atrás Dos subversivos Tudo O que Pronunciava Um acerto De contas Para os Estrategistas Comunistas Esse dia Chegou Em 20 de julho De 1948 Quando Todos Os principais Líderes Do Partido Comunista Americano Foram Indiciados Os Onze Grandes Que foram A julgamento Foram Todos Condenados Seis De seus Advogados Também Foram Multados Ou presos Por desacato Durante o julgamento Quatro Dos doze Comunistas Quebraram Sua fiança De 20 mil Dólares E o FBI Teve de Iniciar Uma Investigação Internacional Para obter A restituição Pouco Depois O governo Ficou Convencido De que Os agentes De Hospionagem Soviéticos Haviam Roubado Informações Sobre A Energia Atômica E o FBI Recebeu Jurisdição Sobre O caso Dentro De Semanas O FBI Havia Examinado Toneladas De arquivos Entrevistado Centenas De funcionários Com acesso Restrito Em diversas Usinas Atômicas E saído Do lento Processo De eliminação Para apontar O dedo Na justiça A um físico A um físico Klaus Fuchs Que passara Um período Considerável Em Los Alamos No entanto Naquele momento O cientista Nascido Na Alemanha Mas com Nacionalidade Britânica Era O digníssimo Diretor Do estabelecimento De energia Atômica Em Harwell Atuando A partir Informa Atuando A partir Informações Tá faltando Um D Aqui Atuando A partir De informações Do FBI De que Klaus Fuchs Era o principal Suspeito Na subversão Do monopólio Do mundo Livre Sobre a Bomba Atômica A inteligência Britânica Entrou Em ação Dentro De um mês Eles encontraram Evidências De que o FBI Poderia estar Certo Depois De mais Um mês Já não Tinham Nenhuma Dúvida Em 3 de Fevereiro De 1949 Os britânicos Anunciaram Que Fuchs Havia sido Preso E fizera Uma Confissão Completa A confissão De Fuchs Pôs o FBI Em outra Caçada Fuchs Disse que Passou pacotes Com informações Sobre a Bomba Atômica A uma Pessoa A quem Ele conhecia Apenas Como Raymond Esta Pessoa Devia ser Identificada E localizada Porque Aparentemente Era o Mensageiro Que entregava O segredo Sobre a Bomba Atômica Ao Consulado Soviético Em Nova York Embora O FBI Nada Tivesse Para começar Salvo Uma Descrição Física O nome Falso E a Possibilidade De que Poderia Se Tratar De um Químico Os Agentes Finalmente Chegaram A Um Homem Certo Era Harry Gold Harry Gold Fez Uma Confissão O que Finalmente Permitiu Ao FBI Encontrar A Resposta A Uma Pergunta Que Havia Intrigado Toda Nação Como É Que Os Russos Se Apossaram De informações Sobre O Engenhoso Mecanismo Disparador Da Bomba Atômica Sobre Por Uma Descoberta Que Eles Devia Ser Ter Tornado Puta Que Merda Errei Perdão Pessoal Acontece A Atenção Dessa Leitura É Legal Mas Estar Aqui Sem Edição É Mais Legal Ainda E É Isso Que Torna O Canal Diferente Beleza De novo Vamos Lá Harry Fez Uma Confissão O Que Finalmente Permitiu Ao FBI Encontrar A Resposta A Uma Pergunta Que Havia Intrigado Toda A Nação Como É Que Os Russos Se Apossaram De Informações Sobre O Engenhoso Mecanismo Disparador Da Bomba Atômica Uma Descoberta Que Eles Deveria Ter Tomado Muitos Anos Harry Gold Disse Que Eles As Roubaram O FBI Mais Uma Vez Se Pôs A Caça Que Desta Vez Levou A Porta De Dois Cidadãos Norte Americanos Julius E Ethel Rosenberg O Inquérito Revelou Que Julius Rosenberg Havia Pressionado Seu Jovem Cunhado David Greenglass A Entregar A Harry Gold E A Ele Próprio Todas As Informações Básicas Sobre O Dispositivo De Disparo Sem O Qual A Bomba Atômica Não Poderia Ser Detonada David Greenglass Trabalhava No Laboratório De Energia Atômica Em Los Alamos E Conhecia O Processo De Construção Da Bomba E Do Detonador Ótico Com Bastante Familiar Idade Greenglass Foi Finalmente Induzido A Preparar Esboços Da Bomba Lançada Sobre Hiroshima E Fornecer Desenhos Detalhados Do Detonador Ótico Os Rosenberg Então Canalizaram Essas Informações Através Do Aparato Regular De Espionagem Russo Quando Cientistas Comunistas Receberam Os Dados Logo Conseguiram Tirar A Diferença Na Corrida Atômica E Detonar A Bomba Russa Recordemos Nos De Que Isso Foi Um Grande Choque Para O O Ocidente Os Líderes Vermelhos Tiraram Proveito Dessa Vantagem Temporária Para Fazer Ostentar Sua Potência Atômica E Dizer Aos Líderes Comunistas Da China E Da Coreia Do Norte Que Começassem A Buscar Conquistas Militares Começaram A Trabalhar Ansiosamente Na Preparação Para A Guerra Da Coreia Na Verdade No Momento Em Que Julius E Etel Rosenberg Foram Condenados E Estavam Prontos Para Receber A Sentença Os Estados Unidos Estavam No Meio Do Conflito Coreano Milhares De Que Os Rosenberg Havia Ajudado A Desencadear O Juiz Arvin Robert Kaufman Olhou Para Este Casal E Disse Um Homicídio Deliberado E Planejado Não É Nada Em Comparação Ao Crime Que Cometeram Creio Que Sua Conduta Ao Pôr Nas Mãos Dos Russos A Bomba Atômica Anos Antes Da Data Em Que Segundo Nossos Cientistas A Rússia Conseguiria Aperfeiçoá-la Já Levou Na Minha Opinião As Agressões Comunistas Na Coreia Com Suas Mais De 50 Mil Baixas E Sabe Se Lá Quantos Inocentes A Mais Vão Pagar O Preço De Sua Traição De Fato Com A Sua Traição Vocês Sem Dúvida Alteraram O Curso Da História O O Que Estou Prestes A Dizer Não É Fácil Para Mim Pensei Horas Dias E Noites Busquei Nos Altos Busquei Minha Consciência Alguma Razão Para Ter Misericórdia Pois É Humano Ser Misericordioso E Natural Tentar Pupar Vidas Estou Convencido Porém De Que Violaria A Confiança Solene E Sagrada Que O Povo Desta Nação Depositou Em Minhas Mãos Caso Mostrasse Clemência Em Relação Aos Réus Não Está Em Meu Poder Július E Etel Rosenberg Perdoá-los Só O Senhor Pode Encontrar Misericórdia Para O Que Fizeram Portanto Estão Condenados A Pena De Morte David Greenglass Foi Condenado A Quinze Anos Foi Um Trágico Capítulo Na História Americana Mas Confirmou A Afirmação Original De Hoover De Que Os Líderes Vermelhos Avançam Em Seu Programa Sinistro E Cruel Com A Intenção De Burlar E Roubar A Os Americanos Sua Herança De Liberdade Mas John Edgar Hoover Sabia Que Os Revolucionários Comunistas Nunca Tentariam Desferir Seu Golpe Final Mortal Dos Estados Unidos Enquanto Estivessem Perdendo A Batalha Dos Subterrâneos Também Também Acreditava Que Jovens Americanos Cuidadosamente Selecionados E Treinados Poderiam Se Equiparar A Estratagemas Dos Líderes Soviéticos E Os Vencer A História Do FBI Durante A Notável Administração De Hoover Dá Ampla Justificativa A Seus Sentimentos De Entusiasmo E Confiança Total Na Vitória Final Dos Soldados Subterrâneos Da Liberdade Dos Estados Unidos A Fenda Na Cortina De Ferro Em 1953 Não Só O Kremlin Estava Passando Vexame No Exterior Como Também Uma Grande Fenda Na Cortina De Ferro Revelou Que O Império Comunista Estava Passando Por Tempos Desesperadores Em Seus Países O Mito Da Força E Unidade Do Comunismo Foi Posto A Nu Tumultos Se Romperam Na Alemanha Oriental E O Povo Enfrentou Tanques Com Paus E Pedras Para Piorar As Coisas Alguns Oficiais E Soldados Russos Insubordinados Tiveram De Ser Executados Por Se Recusarem A Abrir Fogo Contra Multidões Alemãs Outras Revoltas Também Romperam Na Tchecoslováquia E Ameaçaram Surgir Na Polônia Na Bulgária E Na Ucrânia Economistas Descobriram A Partir De Admissões De Malenkov Feitas Em Seus Discursos E De Informações Oficiais Que Os Russos Estavam Trabalhando 38 Horas Por Semanas Para Obter Comida Ao Passo Que 26 Horas Eram Suficientes Em 1928 Além Disso A Rússia Com Aumento Substancial Da População Estava Produzindo Menos Alimentos Com O Socialismo De Estado Do Que Produzia Com O Novo Programa Econômico De 1929 Os Tumultos Nos Países Satélites Foram Resultado Da Percepção De Que A Rússia Provavelmente Jamais Cumpriria Sua Promessa Propagandística De Fornecer Alimentos Roupas E Maquinaria Por Outro Lado A União Soviética Falida Estava Alimentando Se Como Um Grande Parasita Do Que Havia Nos Países Satélites Em Contraste Com Os Grandes Países Da Cortina De Ferro Os Países Da Europa Ocidental Estavam Estavam Desfrutando Do Maior Período De Prosperidade Em 40 Anos O Povo Americano Havia Doado 50 Bilhões De Dólares Para Recuperação Desses Países No Pós Guerra E Estes Chegavam Rapidamente Ao Ponto Em Que Se Poderiam Sustentar Sozinhos Havia Um Saudável Ressurgimento De Fé No Capitalismo Da Livre Iniciativa Com Os Estados Unidos Chegando Ao Zenit De Sua Prosperidade E Demonstrando Sua Capacidade Não Só De Produzir Mais Riquezas Do Que Qualquer Outro País Mas Também De Realizar Uma Distribuição Mais Equitativa Dessas Riquezas Entre O Seu Povo Um Dos Principais Socialistas Britânicos Professor W. Arthur Lewis Reconheceu Abertamente Que O Socialismo Fora Uma Grande Decepção Na Inglaterra O Que Este Fez Foi Transferir Propriedade Não Ao Trabalhador Mas Sim Ao Governo Os Trabalhadores Continuaram A Ser Empregados Sujeitos A Todas As Frustrações De Trabalhar Sob Ordens Em Grandes Empreendimentos Os Que Esperavam Que A Nacionalização Aumentassem Os Salários Ficaram Desapontados Não 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 Resolve Os Problemas Das Relações Trabalhistas Reduz A Riqueza Privada Cria Problemas De Controle A Resolver E Levanta A Questão De Quanto Poder Desejamos Que O Nosso Governo Tenha U.S. News E World Report Socialistas Sur On Socialismo 8 de julho De 1955 Página 48 Os Comunistas Conquistam A Indochina Após O Armistício Coreano Os Comunistas Chineses Não Permitiram Que Os Problemas Russos Internos Reduzissem Seu Apetite Por Mais Segressão Marcharam Para Completar A Conquista Vermelha Da Indochina A Guerra Da Indochina Começou Como Uma Tentativa De Libertação Por Parte Da População Nativa Entretanto A Infiltração Dos Comunistas Chineses Acabou Por Transformar Uma Guerra Pela Liberdade Em Uma Guerra Entre Franceses E Vermelhos Chineses A Influência Comprometedora Do Partido Comunista Francês O Maior Partido Da França Fez Com Que O Resultado Final Da Guerra Dependesse Exclusivamente Do Passar Do Tempo A Derrota Dos Franceses Veio Em 21 De Julho De 1954 Em Genebra Os Chineses Comunistas Concordaram Com Júbilo Em Parar A Luta Em Troca De 12 Milhões De Pessoas E 150 Mil Quilômetros Quadrados Da Indochina Mao Mao Zedong Estava Embriagado Estava embriagado com seu duplo sucesso Até mesmo a Rússia julgou necessário fazer concessões a Mao e aos comunistas chineses para garantir que continuariam leais à pátria comunista Em Outubro de 1954 Um grupo de dignatários russos foi até Pequim e bajulou Mao com as seguintes promessas 1. Evacuar Porto Arthur que a Rússia havia sido autorizada a arrendar em alta 2. Vender a China em condições camaradas, as felovias e outras indústrias que a Lúcia Estava operando desde a guerra, na qualidade de parcelia 3. Emprestar à China 130 milhões de dólares 4. Ajudar a construir duas felovias cruzando a China 5. Ajudar à China a construir 15 novos projetos na área da indústria de base 6. Fazer uma campanha pela tomada de Formosa 7. Fazer uma campanha pela inclusão do Japão na órbita comunista 5. Ficou Evidente que, embora a Rússia estivesse falando de coexistência pacífica, o mundo ficaria livre. Teria... o mundo livre teria pouco alívio dos planos bélicos da China vermelha. 5. A tarefa de isolar um agressor mundial Do ponto de vista dos Estados Unidos, o fiasco da Indochina foi uma desalentadora tragédia política. Os 100 comunistas do parlamento francês, que até mesmo se recusavam a levantar-se em homenagem aos mortos franceses da guerra, haviam arquitetado o colapso da guerra que durava havia sete anos. 6. Ao falar em uma conferência de armistício em Genebra, o secretário de Estado dos Estados Unidos verberou a covardia e destruição que havia sacrificado mais 12 milhões de seres humanos à agressão vermelha. 7. A paz, diz ele, é sempre fácil de se obter pela rendição. 8. A unidade também é fácil de se obter pela rendição. 9. A tarefa árdua, a tarefa que teremos pela frente, é combinar paz e unidade com liberdade. 9. Douros deixou Genebra para empreender uma campanha ao redor do mundo, com o intuito de fazer com que todas as nações do mundo livre fizessem uma reavaliação agonizante das concessões ridículas que estavam sendo feitas ao imperialismo comunista. 10. Em 20 meses, cobriu quase 250 mil quilômetros e, quando terminou, os Estados Unidos haviam se tornado parte de uma cadeia de tratados regionais concebidos com o objetivo específico de reforçar a contenção do comunismo, ou, no mínimo, fortalecido sua posição nesses tratados. 10. Para a tristeza dos estrangeiros soviéticos, o artigo 52 da Carta da ONU apresentava uma brecha que permitia este procedimento. 11. Por isso, os Estados Unidos começaram a utilizar abertamente a OTAN, a SEATO e organizações regionais semelhantes como agências coletivas de segurança mútua. 12. Em grande parte, essas medidas anularam o estrangulamento paralisante em que os soviéticos mantinham o Ocidente, pelo uso abusivo do poder de veto no Conselho de Segurança. 13. Os Estados Unidos também anunciaram que não pretendiam ficar quietos vendo a Rússia construir sua esquadra de bombardeiros de longa distância que as rotas comunistas... 14. A imprensa diziam capazes de soltar bombas atômicas em cidades americanas. 15. A resposta americana foi rápida. 15. A rápida construção de um anel de bases de defesa americanas na franja da cortina de ferro. 16. De imediato, o rugido do urso ferido fez-se ouvir da Rússia. 16. Estamos sendo ameaçados de aniquilação. 16. Doulis reafirmou com sobriedade uma verdade que, sabia ele, já era do conhecimento dos comunistas, que ninguém devia temer essas bases, salvo um agressor. 17. Em seguida, expôs em clara e contundente terminologia a nova doutrina de retaliação maciça, que, advertiu, seria acionada instantaneamente no caso de o Império Soviético ousar cumprir sua ameaça tão repetida de ataque surpresa ao mundo livre. 17. Por algum tempo, houve um silêncio sinistro em Moscou. A Rússia atesta a política do fora Estados Unidos. Último tópico da leitura deste capítulo Próximo ao final de 1954, tornou-se evidente que, dentro da Rússia, ocorriam graves ajustes políticos. Uma personalidade belicosa e cabeça dura chamada Nikita S. Khrushchev e um meticuloso político do partido chamado Nikolai Bulganin começaram a aparecer com mais frequências ao noticiário. Um antigo alto funcionário da União Soviética, Nikolai E. Koklov, declarou que isso era um mau sinal. Descreveu Khrushchev e Bulganin como promotores do comunismo mundial. E, em contraste com Malenkov e Iberia, que queria primeiro melhorar as condições de vida dos russos. No outono de 1954, Khrushchev e Bulganin lideraram uma delegação que foi a Pequim. Lá, os chineses receberam instruções para se prepararem para um ataque contra a Formosa. A partir daí, tornou-se evidente que, na Rússia, havia linhas de poder completamente novas. Posteriormente, foi noticiado que Malenkov havia abandonado seu parceiro Beria e juntado forças com os novos poderosos, Khrushchev e Bulganin. Ao final de dezembro, Beria e três de seus assessores foram mortos à bala. Malenkov foi sumariamente rebaixado, mas havia mudado de lado a tempo de salvar sua vida. Bulganin tomou seu lugar e Khrushchev pairava ao fundo, definindo a política e anunciando os novos lemas. Retorno à indústria de base, armamentos e cultivo de armamentos, alimentos, por decreto. Enquanto isso, os comunistas chineses também entraram no espírito da nova liderança e começaram a servir de frente para Moscou, tentando as democracias com anúncio chocante de que haviam deliberadamente retido oficiais e soldados norte-americanos. Violando o acordo de troca de prisioneiros do fim da guerra da Coreia. O acordo de armistício em Panmunjom havia previsto especificamente que todos os prisioneiros da ONU que desejassem repartição seriam devolvidos. Mesmo que algum deles pudessem ser acusados de algum crime. Agora, porém, os comunistas chineses estavam anunciando, em tom desafiador, que contiveram em segredo determinado número de prisioneiros americanos acusados de espionagem ou algum tipo de crime. A indignação americana atingiu uma temperatura altíssima, pois muitos americanos começaram a perceber, pela primeira vez, como era impossível confiar em um compromisso comunista. A despeito da indignação pública, os sentimentos americanos viram-se, de algum modo, comprometidos neste momento particular, pois muitos cidadãos estavam cada vez mais desejosos de deixar de lado a bagunça no exterior, para concentrar em acontecimentos internos que prometiam trazer um recorde histórico de prosperidade para a livre iniciativa americana. Mao Tse Tung diagnosticou esse sentimento nacional com precisão ao rotulá-lo como antibélico e, portanto, acelerou sua campanha de propaganda na Ásia, representando os Estados Unidos como um tigre de papel. Zombou dos Estados Unidos, divulgando mais nomes de prisioneiros americanos detidos ilegalmente. Desafiou atrevidamente o governo americano a tentar fazer alguma coisa a respeito da questão. Ficou tão entusiasmado em sua campanha, que finalmente decidiu provar a impotência da influência norte-americana para o mundo inteiro, atacando Formosa sob ordens de Khrushchev. Em questão de semanas, as ilhas nas mãos dos nacionalistas começaram a ser bombardeadas do continente chinês. Foi a fase preliminar de um ataque total ao último posto de Chiang Kai-shek. Foi um momento muito crítico para os Estados Unidos em função da promessa de defender Formosa. Se os Estados Unidos vacilassem, a luz da liberdade poderia apagar-se no sudeste asiático. Meio bilhão de asiáticos neutros também observaram com atenção como os líderes dos Estados Unidos mediaram o risco e sondaram as profundezas de suas próprias convicções morais. No início de fevereiro de 1955, os vermelhos chineses e os outros comunistas do mundo tiveram sua resposta. Foi uma resolução do Congresso dos Estados Unidos, tomada com o apoio de dois partidos, que confirmou a autoridade do presidente americano para enviar a sétima frota ao estreito de Formosa e lhe dar ordens de entrar em luta total, caso atacada. É claro que a ordem se aplicava também ao uso de armas nucleares. As pequenas nações do sudeste asiático aplaudiram de pé. Era evidente que os Estados Unidos não só tinham vontade de falar em retaliação maciça, mas também a vontade de achir. Na conferência afroasiática em Bandung, várias das pequenas nações mostraram corajosamente suas cores, atormentaram os delegados comunistas chineses com clamores de colonialismo comunista e agressão comunista. Foi um duro golpe para o prestígio da propaganda de Mao Tse-Tung e de seus aliados comunistas em Moscou. Em questão de semanas, a política de Vamos Fazer Pé Firme dos Estados Unidos e de seus aliados do Pacífico começou a dar frutos milagrosos. Vieram ordens de Moscou dizendo que a convivência era mais uma vez o doce tema da hora. Os chineses começaram a libertar prisioneiros americanos detidos ilegalmente. Deixou-se a questão de Formosa deslizar silenciosamente para um segundo plano. Khrushchev convidou os Estados Unidos para trocarem visitantes de intercâmbio, editores, congressistas, agricultores, e disse que ele poderia visitar os Estados Unidos algum dia. Em todo o mundo, a forte tensão dos dez anos do pós-guerra começou a diminuir. Parecia haver satisfação geral com o novo e inesperado rumo dos acontecimentos em todo o mundo. E as democracias acomodaram-se mais uma vez para cuidar de seus próprios assuntos internos normais. Mas, no meio de tudo isso, houve um aviso sinistro da inteligência militar. Os relatórios indicaram que, embora as políticas suaves em relação às democracias estivessem sendo promovidas no exterior, uma política dura e imperialista estava sendo alimentada por tropas internas. Estavam dizendo às tropas soviéticas que a importância do fator surpresa na guerra moderna havia aumentado enormemente e que o Partido Comunista exige que todo o pessoal de nosso exército e de nossa marinha fiquem imbuídos do espírito de máxima e constante vigilância e alto nível de preparação militar de modo a poder arrancar a iniciativa das mãos do inimigo e, após desferir fortes golpes, derrotá-lo totalmente. Artigo do Právida 5 de maio de 1955 Pelo Major-General D. Kornienko Tudo isso tinha um espírito familiar Lembrava os americanos atentos de uma declaração significativa feita por Dmitry Z. Manuilski que representou a União Soviética na presidência do Conselho de Segurança da ONU em 1949 Na escola de Lenin da Guerra Política em Moscou ele havia ensinado A guerra ao máximo nível entre comunismo e capitalismo é inevitável Hoje, é claro, não temos força suficiente para atacar Para vencer, precisaremos do elemento surpresa Teremos de aplicar a injeção letal na burguesia Então, começaremos por lançar os movimentos de paz mais espetaculares da história Haverá eletrizantes propostas e concessões inéditas Os países capitalistas, retinos e decadentes Terão a satisfação de cooperar em sua própria destruição Aceitarão com satisfação outra oportunidade de sermos Amigos Assim que baixarem a guarda Esmagaremos a todos com o nosso punho cerrado Citado por Joseph Z. Korfender Que era um aluno da escola Em uma carta ao Dr. J. D. Bales Do Harding College Datada de 7 de março de 1961 Korfender disse Abre aspas Em anexo Uma cópia da citação que você pediu Faz parte do que Manuilski disse a um grupo de alunos Dos últimos anos da escola de Lenni Em uma conferência realizada em Moscou Em março de 1930 A qual estava presente Como um dos alunos Que era Fecha aspas Fim do capítulo Obrigado pela presença Deixe o like Compartilhe em suas redes Ajude-nos a chegar a mais pessoas Nos apoie com teu pix Está na descrição do vídeo Obrigado pela presença Nos encontramos na próxima leitura Um grande abraço Música